Bom dia, que bom ter você aqui comigo, nessa sexta-feira, para rezarmos juntos o primeiro terço do dia, que é o terço de Santa Terezinha do Menino Jesus. É o segundo dia, nós estamos fazendo este terço nas sextas-feiras. É um terço que estreou na semana passada, aqui no canal. E ainda não tenho aqui a imagem da Santa Terezinha, mas em breve teremos a imagem de Santa Terezinha. Enquanto isso, vamos tendo a nossa companhia, Nossa Senhora, neste terço. Então, primeiro, peço que você coloque as suas intenções para este terço. Pode ser por alguém que está passando algum tipo de dificuldade financeira, física, emocional, espiritual, mental. Qualquer tipo de dificuldade, peça por essa pessoa ou por você mesmo, aqui para este terço. Também pelas almas do purgatório, pela conversão dos hereges, dos pecadores. E pelo nosso país, contra o aborto e contra as ideologias que são contra a igreja. Vou deixar mais alguns segundos para você fazer as suas intenções, enquanto eu faço algumas minhas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A quinta dezena. Meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Meu Jesus, eu vos amo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa oração final, uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos óbvios misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Agradeço você que rezou comigo, o terço de Santa Terezinha, daqui a pouco, às 9h15, teremos o segundo terço do dia, o Terço Mariano, os Mistérios Dolorosos das Sextas-feiras. Também te convido para assistir os demais vídeos do canal, nossa programação. Na virada do dia, nós temos o Santo do dia, ó água 1, primeiro minuto do dia, 7h da manhã, leitura da Bíblia, às 9h e às 9h15, esses terços que estamos tendo neste momento, e às 19h, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo.